Sejam bem-vindos ao show do Filipão! Depois desse tempo sem me procurar Já estou quase certo Que existe outra pessoa Em seu coração e no meu só ficou Diz aí a soledad Se quiser me procurar Vai na coluna esfumar Bebendo tudo outra vez Pra tentar te esquecer Se quiser me procurar Vai na coluna esfumar Bebendo tudo outra vez Pra tentar te esquecer E um dia eu Só quem vai ficar até de manhã Não grita lá em alto nasce! Mesmo depois desse tempo sem me procurar Já estou quase certo Que existe outra pessoa Em seu coração e no meu só ficou Solta a voz e diz aí que tá bonito demais Vem alto da Serra! Vem! Se quiser me procurar Vai na coluna esfumar Bebendo tudo outra vez Pra tentar te esquecer Se quiser me procurar Vai na coluna esfumar Bebendo tudo outra vez Se quiser me procurar Vai na coluna esfumar Bebendo tudo outra vez Se quiser me procurar Vai na coluna esfumar Bebendo tudo outra vez Pra tentar te esquecer E um dia eu te amei E um dia eu te amei E um dia eu te amei Bota o papel da Serra! Boa ta fivela, chapéu, canandá! Nem oito segundos, pior, não aguento com ela sentada Bela embaçada, na galopada Nem oito segundos, pior, não aguento com ela sentada Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai pra cima sem você mamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai pra cima sem você mamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Tá diferente de mais alto da serra É nome de JS Topografia A melhor em topografia no subestado Tamo junto! Bela embaçada, na galopada Nem oito segundos, pior, não aguento com ela Bela embaçada, na galopada Nem oito segundos, pior, não aguento com ela Diz aí a altura Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai pra cima sem você mamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você mamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você mamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você mamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Só quem tá feliz é um gritão aí alto da serra Vem, vem, vem! Nossa noite tá só começando e tá lindo demais Sempre falam Sempre falam